Fala, meus lobos! Para quem não me conhece, meu nome é Willian e sejam muito bem-vindos ao Catéria do Ensino Pessoal. É isso mesmo que vocês estão vendo no título do vídeo. Saiu a classificação provisória da AFA e, realmente, eu não fiz vídeo aqui para vocês e hoje eu venho deixar aqui o meu pedido sincero de desculpas e vou aqui mostrar para vocês a lista dos classificados provisoriamente para o concurso da AFA. Então, pessoal, para quem não sabe, o concurso da AFA é o concurso da Academia da Força Aérea onde você pode optar por ser aviador, intendente ou até mesmo infantaria. Só que, pela primeira vez esse ano, contou com essas opções de curso. Antigamente, você escolhia somente um curso para fazer. Então, você disputava somente com os aviadores, por exemplo. Ah, mas eu quero ser intendente. Então, você clicava lá, a sua opção de curso era intendência e aí você disputava somente com aqueles que colocaram para intendência. Agora, já tem opção 1, opção 2 e opção 3. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês, porque algumas pessoas estão bem confusas quanto a isso e eu confesso para vocês que eu estou um pouquinho, mas eu vou elucidar bastante coisa aqui para vocês. Olha só. Primeiro, a gente clica aqui no site da FAB, né? FAB.1000.br barra ingresso, o qual eu vou estar mostrando aqui para vocês agora. Esse é o site da FAB. E na parte do CFO, essa partezinha aqui, a gente clica no resultado provisório aí nas provas escritas após o recurso. Então, dê um tempo para a galera entrar com o recurso e depois do recurso sair o resultado provisório. Não está na ordem dos resultados, mas está na ordem alfabética. Então, vocês podem ver aqui, olha só, começa pelo A até o Z, né? De A a Z, vulgo ordem alfabética. E aqui mostra a quantidade de acertos de cada aluno. Só que essa lista, ela veio com plus. Ela veio com algo a mais que eu vou mostrar para vocês. E você que vai prestar o concurso da AFA no próximo ano, precisa ficar bem atento a esse detalhe. Que é a opção de curso, tá bom, pessoal? Se a gente ver aqui a opção de curso, eu sei que a tela está espelhada aí para vocês, mas a gente tem a opção de curso e aqui vai ter AV, intendente, infantaria. AV, intendente, infantaria. Mas tem aluno que coloca somente AV, tem aluno que coloca aqui somente intendência, tem aluno que coloca somente intendência e infantaria e assim por diante, tá? Então, teve gente que não colocou primeira opção, segunda opção, terceira opção. Colocou só uma opção. Então, ela não vai concorrer às vagas de intendente e infantaria. Claro, se a pessoa colocou como única opção, aviação. Da mesma forma que a pessoa que coloca como primeira opção aviação e a segunda opção em tendência, ela não vai concorrer às vagas da infantaria. Bom, eu sei que isso é óbvio, mas eu quis aqui deixar mais óbvio ainda para vocês. Outra coisa que vocês precisam se atentar aqui, não tentem ficar fazendo classificação somente dos aviadores, somente dos intendentes e somente dos infantarias. Isso aí vai demandar um tempo grande e como o critério ainda está bem esquisito, digamos assim, você pode até tentar fazer, mas daria um trabalhão danado para nada. Porque essa classificação é como a própria lista já diz, classificação provisória. Essa não é a classificação final. Afinal de contas, não saiu ainda a nota de redação. Então, esses alunos aqui que estão na classificação provisória, eles vão ter a redação corrigida, aqueles que tiveram aproveitamento e aqueles que estão na lista de redação corrigida. E depois que tiveram a redação corrigida, aí sim vai sair a classificação final. Ô, Irian, todo mundo que tem a redação corrigida, todo mundo que acertou, todo mundo que tirou mais de 50% na redação vai para a concentração intermediária? Ou seja, vai para as próximas etapas, sim ou não? Não. Não são todos que têm a redação corrigida e conseguem tirar 5, 6, 7 que vão para a concentração intermediária. São chamados, vamos colocar aqui, o número X de alunos para terem a redação corrigida. Desses alunos que possuem a redação corrigida, vai sair a classificação final. Ou seja, a nota final de geral, com matemática, português, inglês, física e redação. Baseado nessa classificação final, eles chamam o número Y de pessoas. Então é bem limitado esse número de pessoas que vão para a concentração intermediária. E após a concentração intermediária, que são feitos os exames. Exame médico, exame físico e exame psicológico. Após esses exames, aqueles que são submetidos à cota, ou seja, aqueles que falaram, aqueles que se autodeclararam pretos ou pardos, eles são submetidos a um quarto exame. Depois do exame médico, psicológico e físico, eles são submetidos a um quarto exame chamado PHC, Processo de Heteroidentificação Complementar, para ver se aquele candidato está apto a concorrer à reserva de vagas. E depois desse PHC, aí sim, a pessoa vai para a concentração final, certo? E participa da adaptação. A concentração final é o primeiro dia da adaptação lá na Academia da Força Aérea. Ô, Irian, e aquela etapa que tem no edital chamado validação documental? Então, aquela validação documental, ela é realizada durante a própria adaptação. Você leva seus documentos e realiza a sua validação lá na própria Academia da Força Aérea. Bom, espero ter elucidado algumas etapas complementares aqui da APA para vocês. Espero também que vocês tenham mandado bem nessa prova. Se não mandaram tão bem assim, não tem problema. Vamos nos dedicar para mandar bem na prova do próximo ano. Espero ter ajudado. Forte abraço e até a próxima. Valeu!